Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jane, aqui do canal Jane Crochete. O vídeo de hoje eu vou mostrar essa comprinha que eu fiz pra vocês, mas antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, tá bom? Ele é muito importante pra crescimento do canal e aqui para o canal também, tá bom meus amores? Então gente, eu estou chocada com o preço do barbante, tá muito caro, pra você ter uma noção, esse rosa com esse aqui, esses dois rosas, esse vermelho, mais esses três aqui, deu quase 200 reais, então o barbante está um absurdo. Me conta aí nos comentários o quanto que você está pagando no barbante aí na sua cidade, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês verem as cores, esse aqui é o lilás, esse aqui é o roxinho, esse aqui é o mostarda, esse aqui é o mangenta, esse aqui, gente, é o rosa do Apolo. Tem dois rosas do Apolo porque eu preciso fazer dois jogos de cozinha e banheiro, então eu peguei dois, esse aqui também é o vermelho Apolo e esse aqui é o rosa do Eurohome, ele é bem mais clarinho. Aqui tem o barroco, né, ó, vou mostrar pra vocês aqui, mostrar aqui a numeração, olha, esse barroco aqui é super bonito, né, também pra usar no trabalho, jogo de cozinha. Esse aqui é um branco, eu ainda não usei essa marca, mas eu vou estar utilizando ele pra fazer um caminho de mesa, eu trabalho com o número 6, pra esse tipo de trabalho do caminho de mesa, suplá, é número 6, gente. E esse aqui é um outro barroco, que eu vou usar ele também pra fazer umas flores para um jogo de banheiro. E aqui tá a numeração dele, tá bom? Gente, tá muito caro, se você tem, é, condições, assim, se tem uma fábrica perto de você, é, compre numa fábrica porque comprar, é, barbante no varejo não tá fácil. E tá ficando cada vez pior, as cores estão sumindo do mercado, então tá bem difícil. Se você tem, é, a possibilidade de comprar em fábrica, compre, porque eu acho que vai ficar ainda mais caro, é o valor do barbante, viu? Esses barbantes aqui tão saindo a 43 reais, gente, 1,8 kg, ó. Ó, fio 8, eu sempre trabalho com fio 8, né, e esses big cones dão esse valor. Então é isso, meus amores, o vídeo de hoje é esse, eu mostro essa comprinha, né, que eu fiz, pra fazer umas encomendas, e logo mais tem trabalhinho novo aqui pra vocês, tá bom? Então, beijo, fiquem todos com Deus! Então, beijo, fiquem todos com Deus!